Gente, estamos hoje na loja Novo Estilo, em Patinga, Minas Gerais, uma loja maravilhosa e super inspiradora. Eu tô super à vontade, eu quero que vocês também aí em casa fiquem à vontade de onde você estiver vendo esse vídeo, porque a gente vai trazer agora um ambiente super acolhedor, super em alguns momentos intimista, em outros extravagante, mas a gente vai mostrar tendências de imobiliário, adorno, quadros e nesse ambiente que é super contemplativo. Eu não quero sair daqui não, pessoal, então fica comigo que vamos começar um grande tour pela loja. O que não pode faltar na decoração da sua residência? Sofá, foltronas, cadeiras, mesas. E agora o que é indispensável para dar o up no seu ambiente, para dar aquele charme total, para personificar, para levar a sua cara? Adornos, tapete, que é o queridinho, né gente? Tapete ele faz toda uma composição no ambiente, ele integra juntamente com as cortinas e os quadros que são maravilhosos, que eles exprimem muita personalidade do cliente. Aproveitando que eu estou aqui nessa cadeira maravilhosa, que é uma palhinha, eu já vou introduzir esse assunto. A palhinha, ela veio para o Brasil em 1950 e ela é inspiração do Michel Tonnet quando ele produziu a palhinha em 1859, ou seja, século XIX. No Brasil a gente apropriou isso no século XX, porém nós estamos no século XXI, 2020, usando e abusando de palhinha. A palhinha a gente vai mostrar em outros ambientes, em outros locais, vocês podem ver, ela tem uma versatilidade, ela casa, ela conversa tanto com locais mais sofisticados, quanto atemporais e super descontraídos. Então fica uma dica aí, use e abuse da palhinha no seu projeto, pode escolher com toda tranquilidade, que você vai estar com um charme de móvel super lindo e super atemporal. Nós podemos ver nesse modelo de cadeira a composição de couro com o pé em madeira. Por sinal, a madeira, uma matéria-prima, é essencial em fabricação de móveis, principalmente os móveis brasileiros. Aqui nessa cena vocês conseguem ver cadeiras idênticas fazendo a composição dessa possível sala de refeições, salas de jantar. Agora eu vou mostrar uma outra opção que demonstra cadeiras diferentes na mesma mesa. Nessa composição nós temos uma mesa de peça bruta em madeira, com a palhinha, o assento em couro e também a gente tem essa variedade de possibilidades que seria um linho nas cabeceiras. Então as cadeiras elas podem ser utilizadas de uma maneira mais livre, leve e solta. Agora vamos dar um destaque para essas cadeiras de área externa. São cadeiras em alumínio, com telinha e fazendo toda uma composição maravilhosa, com uma mesa em corda náutica com o tampo de vidro. É ou não é um charme, gente? Adorei isso aqui! Ainda falando de área externa, estou nesse sofá super lindo, neutro, que combinaria para você utilizar na sua área gourmet, ou na sua varanda, ou até mesmo uma área com jardim bem aconchegante. O destaque vai para a lateral, que é em corda, e dá todo um charme. Agora nós vamos aos sofás das áreas internas. Gente, dá um look nesse sofá. Ele é lindo ou não é? Os sofás, eles têm duas características importantes de serem destacadas. Os sofás de home, home TV, para ficar bem aconchegante, e os sofás mais estreitos, de áreas de estar, salas de estar, às vezes um quarto, até mesmo que comporte um sofá. Nesse caso, a gente consegue mostrar para vocês duas possibilidades. Ele é estreito, mas ele ao mesmo tempo é retrátil e ele é clean, ele é leve. Então, de repente, na sua residência você não tem dois ambientes. Para terem dois tipos de sofá, você poderia estar utilizando esse como estar e como um sofá para home. Esse é um sofá de sala de estar. Como eu mencionei, ele é mais estreito, mas ele tem uma característica muito interessante, que é o canto. Então, se você tem um espaço e ao mesmo tempo você não sabe como lidar com o L, com o canto da sua sala, utilize um sofá desse que vai cair super bem. Olha eu aqui, gente. Agora eu quero mostrar para vocês um sofá mais robusto, como eu mencionei. Ele é para home TV e ele é retrátil, mas ele é mais largo, mais amplo, né? Bem profundo e super aconchegante. Então, fica essa dica aí para a sua sala de cinema. Sabe aquela ideia de sofá com dois braços? Isso agora acabou. Observe isso aqui. Tem uma lateral com braço e a outra é como se fosse a extensão do sofá almofada, um grande puff, sem o braço. Fica super contemporâneo, super legal. E o que é que não pode faltar de jeito nenhum nos sofás? As almofadas. Olha essa, gente. Quero para mim. Se torna uma dúvida na hora de especificar os tapetes, não apenas pelo acabamento, mas principalmente pelo tamanho. O que fazer? Qual a área que ele deve ter? Vai no meu Instagram que tem um post sobre algumas dicas de tamanho de tapete em relação a alguns layouts. Você não pode perder essa. E aqui nós estamos em um ambiente e esse tapete, gente, ele é ímpar, ele é um coringa. Ele parece um sisal, mas ele tem uma fibra sintética e ele é muito útil em áreas externas. Como assim, Natália? Tapete em áreas externas? Isso mesmo, tapetes para áreas externas. Mas vai a minha dica. Você tem um patch? Então pode utilizar esse tapete na área interna que ele vai trazer um acabamento lindo e super aconchegante. Agora vamos conhecer mais alguns acabamentos de tapetes. Agora, gente, estamos aqui para mostrar para vocês um tapete em sisal. Fica um charme em áreas internas. Agora dá uma espiada nessas poltronas. Poltrona com braço quadrada, para quê? Fica um charme em seu projeto. Use e abuse desse design. Agora vamos aos adornos, os queridinhos das decorações. Esse imobiliário, ele já é uma dica e super antenada, última moda. Tem sido muito utilizado metalon com madeira. E aí o formato, a altura dos nichos, das prateleiras pode ser variado. E o que não pode faltar na sua decoração, tanto residencial quanto no seu comércio? Os verdes e as cores. Aposte em cores nas almofadas, nos adornos e objetos. Às vezes você é uma pessoa tradicional. Então faça essa escolha. Coloque cores em objetos que você não vai se arrepender. Gente, vocês colocariam um quadro desse apoiado na casa de vocês? Comenta aqui embaixo para eu saber. Eu particularmente amo, acho super legal, descolado e contemporâneo. Olha a altura desse quadro, maior do que eu. Então ele pode ser disposto na metade da poltrona, uma parte ficando oculta, uma parte ficando exposta, do jeito que você quiser. Temos um quadro aqui já mais tradicional, alinhado ao sofá, posicionado na parede. E agora vamos ver mais uma opção. Temos esses dois aqui, que são quadros abstratos. Eles são composê, ou seja, podem ser utilizados dois ou mais. E não esqueçam, utilizem sempre iluminação para dar o destaque que os quadros merecem. Gente, eu não poderia finalizar esse vídeo sem mostrar essa super tendência. Uma cadeira de balanço MS, exclusiva da loja Novo Estilo. E além de linda, ela é super leve, porque ela é constituída em alumínio, revestida com fibra sintética. E tem duas opções, tanto como vocês estão vendo aqui, é fixada diretamente na laje, quanto ela também vem com um suporte de pé, que não precisaria fazer furo em fogo, enfim. Fica a seu critério. E aí, gostaram do vídeo? Deixe o seu like, comenta aqui para mim o que você mais gostou, porque eu quero te atender. E se precisar, eu volto aqui e mostro mais tendências para você. Beijo! E até o próximo vídeo!